Eu nunca usei single em palco Porque não tem como, interferência pra caramba, ruído pra caramba Não tinha como usar E essa guitarra, cara, não dá nenhum ruído em palco Nenhum ruído, dá esse aqui, né? Mas não é aqueles fiados single Não, é, não dá nada, não dá nada, não dá nada ao vivo Isso é muito impressionante Então, esse push-pull, eu até brinquei com o Sanzi na Sanzi O Sanzi, quando ele fez essa guitarra Eram só os rambunques eles mesmos Ele passou a guitarra pra mim, aí eu fui eu mesmo abrir Coloquei o push-pull lá, deixa eu ver como é que fica Cara, na hora que eu vi, uai Esses aqui são laces Da Fender, né? O segredo desse silêncio é a palheteira de cobre É de cobre Tá muito legal Então, por exemplo, se você for observar o gravão gravão Aquela guitarra tem um pouco mais Entretanto, na região do médio grave, ali do médio, essa aqui tem um pouquinho mais É mais macia É mais macia Ela é mais outuda, né? É, então, agora eu vou gravar o gravão gravão Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.